Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedade da Rosa e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo aí muito esclarecedor pra vocês aí tá rolando um vídeo no WhatsApp mostrando o pimentão com uma espécie de verme dentro dele eu hoje vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, que essa história não é bem assim e muitas pessoas estão ficando com medo até de consumir o pimentão, estão parando de consumir mas eu vou explicar pra vocês e mostrar que essa história não é bem assim, tá bom? então assiste o vídeo aí que eu vou esclarecer qualquer dúvida que você tenha a respeito disso então meus amigos, tá rolando um vídeo aí nas redes sociais eu recebi pelo WhatsApp em diversos grupos mostrando um verme dentro do pimentão mas no vídeo a pessoa já começa com o pimentão aberto e não mostra abrindo o pimentão, como esse daqui, ó não mostra pegando uma faca e abrindo ele pra mostrar que tem o verme ali já começa com o pimentão aberto então a gente já começa a pensar na veracidade do vídeo, né? porque alguém pode ter colocado aquele verme ali não estou dizendo que fizeram isso mas pode ter sido feito pra viralizar um vídeo acho que existem muitos vídeos falsos aí na internet a gente sabe disso, né? aí eu peguei esse vídeo e fui pesquisar sobre, né? e já tem até um pessoal aí desmentindo esse vídeo por quê? quando eu recebi o vídeo também vinha um texto dizendo que era um verme que tinha dentro do pimentão que poderia levar à morte chamado Simla eu acho que se fala assim, eu não sei pronunciar direito Simla Mirt aí eu fui pesquisar sobre esse verme não encontrei nada sobre esse verme Simla Mirt mas descobri que se você trocar se você colocar um H antes do I e ficar Simla Mirt em Ind que é a língua da Índia que esse vídeo me parece ser da Índia no idioma deles em Ind que é o idioma deles lá Simla Mirt quer dizer pimentão não é muita coincidência deve, foi alguém que viu um vídeo e colocou o nome do pimentão no verme então isso já joga por terra toda essa história aí desse Simla Mirt mas aí você me pergunta Wagner, então aquele verme ali estava se mexendo o que é aquilo? o que pode ser aquilo? existe um verme chamado Gordio Ida Gordio Ida tudo junto vou botar aí na tela o nome para vocês pesquisarem caso queira ele também é conhecido como cabelo vivo verme crina de cavalo que ele é um parasita sim mas não um parasita de pimentão nem de seres humanos ele é um parasita de pequenos insetos gafanhotos, grilos principalmente gafanhoto e grilo mas pode ser de outros insetos também ele habita dentro deles vai crescendo até matar o inseto e ele é vou botar uma imagem deles aí para ilustrar para você ver que ele é muito parecido com esse da imagem do vídeo que viralizou aí do pimentão para quem não assistiu o vídeo do pimentão eu vou colocar um trechinho aí e vou continuar continuar falando como vocês podem ver aí no vídeo ele parece muito esse verme crina de cavalo esse é gordioide que é da família da nematoforma nematoformos né e é um parasita de insetos não um parasita de de pimentão então não tem por que a gente ficar tão alarmado não tem por que a gente ter medo de de comer os vegetais principalmente pimentão né que esse vídeo viralizou com o pimentão é claro gente sempre que você for pegar um alimento é igual o pimentão assim ou o tomate seja ele o que for batata seja o alimento que for sempre lavar muito bem sempre limpar ele muito bem antes de consumir né e igual o pimentão é a pessoa ou faz aquele vinagrete né pode comer ele cru mas quando for cozinhar o alimento cozinha ele muito bem que sempre evita de de contaminação da gente se contaminar por algum por algum parasita ou algum verme ou algum até alguma larva de inseto que pode estar ali tá bom mas esse simlamirt que disseram que que existe que está ali que causa morte ele não é não existe né com esse nome não existe um parasita chamado simlamirt tá bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você recebeu esse vídeo no whatsapp aí compartilhe agora esse meu no mesmo grupo que o pessoal vai estar podendo tirar suas próprias conclusões e pode pesquisar e também como eu deixei o nome na tela você pode jogar no google aí e pesquisar nunca saia divulgando as coisas sem antes pesquisar sem antes ter certeza tá bom meus amigos fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau